Sim, palavras de incentivo precisamente para que prosseguam neste trabalho extraordinário que decorre há 20 anos. Como eu aqui referi, 20 anos é um período longo e assinalável para um festival de escrita que passou por fases menos positivas também no domínio daquilo que era a realidade cultural em Portugal. E portanto é de facto de assinalar estas duas décadas sempre a comemorar a escrita, a literatura portuguesa, a língua portuguesa nesta união entre expressão ibérica, castelhana, portuguesa com a comunidade de países de língua oficial portuguesa. Portanto é de facto extraordinário este festival e os ecos como eu também aqui referi, de facto vão muito para além deste mês em que estamos, de fevereiro e vão muito para além da Póvoa, certamente, mas também muito para além do nosso país, de Portugal. E portanto o que desejo é que venham mais, pelo menos 20 anos, um pouco sempre a reinventar-se como aqui também nasceu o desafio porque temos todos os anos que nos reinventar naquilo que fazemos, na forma como organizamos os festivais e também como aplicamos, nesse caso, políticas públicas de cultura. Obrigado. 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 Obrigado.